Oi gente, eu vim aqui para mostrar para vocês um exemplo aqui no meu vídeo do Koshri, por exemplo. Qualquer vídeo do canal ou qualquer outro canal, em qualquer vídeo do YouTube, vocês têm sempre as legendas ocultas. Vocês estão vendo esses três pontinhos que estão aqui em cima do vídeo? Pois é, vocês têm que clicar lá e olha só, a mágica vai aparecer. Estão vendo só? O YouTube já fornece legendas, estão vendo aqui? Legendas, olha, clica aí, aí aparece desativar ou ativar português gerada automaticamente. Cliquei na português. Às vezes vai aparecer ali outras línguas, português, inglês, francês, alemão, as línguas que tiverem, que for boa para você, você clica, tá? Olha aqui, então nessa do Koshri está só em português, eu não fiz legenda para inglês, até porque já existe bastante Koshri em língua inglesa até. Olha, vamos agora ver a mágica aqui, vou andar o vídeo um pouquinho mais para frente para vocês já verem. Olha aqui, tá vendo só? Estão vendo como aparecem as legendas, gente? Vou travar o vídeo, vou lá em cima nos três pontinhos de novo, vou chegar aqui, ó, legendas português automático. Clica na legenda, desativar legenda e agora ela não aparece mais no vídeo de novo, estão vendo? Então, vou travar para vocês me ouvirem, então é assim, existem legendas ocultas sempre no YouTube, mas também existem casos em que o autor do vídeo envia outras legendas em outras línguas. Então, alguns vídeos meus já têm outras legendas em inglês e outros não têm. Por quê? Porque dá muito trabalho e a gente perde bastante tempo, não é? Especialmente em vídeos longos e em vídeos que têm outras línguas, ainda não tenho assim um programa próprio que faça muito mais rápido as legendas. Tem que ser digitada uma, uma, palavra por palavra. E é isso que, às vezes, quando vocês veem em certos vídeos que a legenda não sai, foi quando já se fez a legenda de base, desde o início que a legenda foi feita, entendeu? Então, às vezes, esse aqui que vocês viram agora é o exemplo do YouTube. Ele já oferece essa legenda do vídeo, da língua do vídeo, né? A língua que está o vídeo é a língua que vai aparecer a legenda automática. Mas, se o autor do vídeo preparou uma legenda à parte em outra língua, ele acrescenta. No caso, seria em outra língua qualquer, inglês, francês, alemão. Só que, como eu digo a vocês, ainda não tem um programa muito rápido para fazer essas legendas e perdemos muito tempo nas edições e os vídeos não subiriam rápido, não. Então, eu peço desculpa a vocês que estão pedindo muito legendas. Estamos proporcionando alguns vídeos e outros ainda não. É só um pouquinho mais de paciência enquanto a tecnologia avança. Obrigada por assistirem. Isso foi só um esclarecimento. Muito obrigada.